A Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra apresenta a 7 de fevereiro, em Assembleia Magna, o caderno de propostas da Academia para as eleições legislativas de 2024. André Ribeiro está confiante no conteúdo do documento político. Na minha opinião, isto é o documento político mais completo e com mais densidade, não só a nível do número de páginas, como da qualidade do conteúdo dos últimos 10 anos da Académica. Referimos vários pontos importantes para os estudantes e para o país, como a habitação, como a ação social. Portanto, a minha opinião é que na Magna não haverá grande discussão, até porque abrimos ao público as propostas. São nove os temas abrangidos. A ação social, a empregabilidade, a saúde, o ensino e a pedagogia, a investigação, a cultura, a sustentabilidade e o ambiente, o desporto e infraestruturas e a digitalização. Acima de tudo, os critérios que foram selecionados foi relativamente à área a que eram feitas as propostas. Nós abordámos nove áreas específicas. E também o que nós achámos de serem relevantes para a realidade política, porque a verdade é que temos um caderno com mais de 90 páginas e se metêssemos tudo o que pensávamos, teríamos com certeza mais de mil páginas. Portanto, foi um bocado filtrar o que achámos mais relevante e prioritário para o país. Os partidos políticos que concorrem pelo Círculo Eleitoral de Coimbra deverão deslocar-se ao edifício-sede da AC para a entrega do caderno. A Assembleia Magna vai ainda tomar a decisão quanto à visita do Partido Chega. Eu acho que os estudantes não querem que o Chega venha, não querem receber tanto pelo legado histórico da académica como o que isso simbolizava externamente. A Direção-Geral já preparou uma moção da exclusão do convite ao Chega, que esperamos que seja aprovada com grande maioria. As eleições legislativas têm lugar a 10 de março.